Esse é o DDTank. Ele é um jogo no estilo Gumbound que foi lançado em 2009 e foi um dos jogos mais jogados do mundo entre os anos de 2011 e 2012. Nesse jogo é possível fortalecer seu personagem através de itens e personalizar ele da forma que você quer. Ele acabou ficando um pouco de lado quando a sistemática dele mudou. Quando o jogo foi lançado ele dependia simplesmente de sorte e uma certa habilidade no jogo pra entender os ângulos e a força dos tiros. Aí depois a galera mudou isso aí e transformou o jogo num total pay to win. E aí o DDTank foi perdendo o público. Ainda hoje é possível jogar DDTank, mas a experiência não vai se comparar ao que era 10 anos atrás. Mas ele ainda vai ser um jogo que marcou a infância de muita gente.